Hora de estreia aqui, né? No Grupo ND. A partir de hoje, toda sexta-feira, no portal ND+. E aqui, na tela do BG, você vai acompanhar com a gente a série Mundo Maria. A apresentação da influenciadora digital Maria Alice Petrelli. Em cada episódio, ela vai mostrar um pouco da rotina, do trabalho, as curiosidades de influenciadores e influenciadoras digitais da nossa região. A ideia é descobrir os segredos dessa profissão curiosa e tecnológica que cresce e desperta interesse cada vez mais de tanta gente. No primeiro capítulo, a gente vai conhecer o ilustrador e influenciador Will Costa. Sejam bem-vindos ao Mundo Maria. Oi, eu sou a Maria Alice e hoje eu estou indo conhecer o trabalho do Will Costa. Digital Influencer, ilustrador, músico e manezinho. Xuxa, Ivete Sangalo, Madonna, Nicki Minaj, JLo, Dua Lipa. Essas foram algumas das famosas que o Will já ilustrou. Eu estou muito curiosa. E você, vem comigo e vamos conhecer um pouco desse artista. Will, na tua opinião, o que é um Digital Influencer? Bom, o Influenciador Digital, ele é muito abrangente falar o que é um Influenciador, né? Porque ele pode influenciar de várias formas. Hoje em dia, muita gente pode ser influenciador. Influenciador não precisa necessariamente fazer algum tipo de curso, algum tipo de conhecimento para isso. Mas é muito importante que ele saiba o que ele vai passar, a mensagem que ele vai passar. De que forma ele vai influenciar as pessoas. E eu acho que é essa a grande diferença dos influenciadores hoje. A mensagem que se passa. Porque hoje em dia, todo mundo que quer ser nas redes sociais, quer influenciar de alguma forma. Mas, dependendo da mensagem, algumas pessoas se destacam mais e outras menos. Negativamente ou positivamente também. O Will trabalha no quarto que é seu próprio ateliê. Com as bênçãos da Rainha Xuxa e de Ivete Sangalo. E para quem está entrando em contato com o teu trabalho agora, Will, como tu explicaria a tua arte? Bom, eu trabalho fazendo retratos com lápis de cor. É uma paixão antiga, já desde a infância, que eu trago para mim. Hoje eu trabalho com isso e foi de uma forma super natural que eu comecei a trabalhar com isso. Porque sempre foi um passatempo para mim. Quando eu comecei a me dar conta de que as pessoas estavam se interessando pelos meus desenhos. Eu imaginei que daí sim seria o momento de eu começar a trabalhar com isso. Transformar isso numa profissão. Na época eu estava desempregado. E eu vi como uma grande oportunidade para mim. Para começar a mostrar meu trabalho e viver daquilo que eu gosto. A arte por aqui marca presença em todos os cantos. São muitas as curiosidades nesse espaço. Você já ouviu falar na borracha elétrica? Will, qual foi a primeira arte que deu aquele pum na tua carreira? Então, a primeira que eu fiz, que teve um reconhecimento que para mim foi surpreendente, foi da Nicki Minaj. Foi logo que eu comecei a postar meus desenhos. Eu fiz um desenho dela. E esse desenho chegou até ela. Ela começou a compartilhar o desenho nas redes sociais dela. Ela começou a usar como imagem de perfil. Isso foi uma grande janela para mim. E eu, daí sim, comecei a receber vários convites e propostas de trabalho para fazer trabalhos para capas de discos, de singles, de artistas e tal. E daí que eu realmente pensei, bom, agora é o momento de eu focar nisso, trabalhar nisso. E já são já sete anos. Várias famosas já compartilharam, curtiram e comentaram seus desenhos. Agora me dá uma lista de todos que já fizeram isso. Nossa, olha, bastante. Eu sempre me esqueço de bastante gente, mas assim, vamos lá. Bom, aqui no Brasil, Xuxa, Sandy, Ivete, Gisele Binschen, fora, vamos ver, meu Deus, Naomi Campbell, Viola Davis, Nick Minaj, Katy Perry, Sia, Jennifer Lopez. Bastante gente, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo. Mas aqui no Brasil também tem a Isa, Thaís Araújo. Enfim, tem muita gente que eu faço, que chega até eles, que eles dão uma curtida, que dão um like, que dão um compartilhamento lá, dão uma engajada. E é bom, né, porque como eu trabalho desenhando essas pessoas, né, porque eu prefiro desenhar pessoas, rostos conhecidos, porque as pessoas que estão me seguindo, elas vão ter uma referência mais fácil, assim, do que eu desenhar uma pessoa que ninguém conhece, né. Então acaba chegando neles. E eles acabam compartilhando, né, se manifestando de alguma forma, e daí atrai mais gente ainda para o meu trabalho, mais clientes. E isso ajuda de todas as formas para mim, né. Mas tem muita gente que eu já desenhei, assim, que curtiu e eu fiquei surpreso, assim, que eu não imaginava que fosse chegar até eles. E para o futuro, Will? O que você espera? Então, eu espero que as pessoas se conscientizem, né, e se estamos aqui falando de influenciadores, que elas se influenciem por pessoas que passem mensagens positivas, porque tem muita gente passando mensagem errada por aí, nas redes sociais, e, enfim, né, a gente já conhece bem a cultura do cancelamento, que já é famoso hoje em dia, esse termo. E eu espero que realmente as pessoas se conscientizem que, é claro que é um período muito dolorido para todo mundo, que está sendo muito triste, mas que disso a gente, pelo menos, traga o aprendizado para quando tudo isso passar, a gente se tornar pessoas melhores, né. A gente tem que ter o senso de comunidade, de coletividade, hoje mais do que nunca. E, quando tudo isso passar, espero que isso permaneça, de a gente cuidar do outro, cuidar das pessoas que estão mais vulneráveis do que a gente, né, com as nossas atitudes, inclusive nas redes sociais. Se a gente está para influenciar as pessoas, a gente tem que influenciar de uma forma positiva e responsável. Com muito legal. Adorei a estreia. Inclusive, tem mais conteúdo. Polito, mas como é que eu faço? É simples. O episódio completo, que vai até 12 minutinhos, sensacional, com muitas curiosidades, está no ND+, aqui, ó, Mundo Maria. ndmais.com.br barra Mundo Maria. Tem aqui, ó, o primeiro episódio. Conheça o ilustrador... Opa, subiu. Está aqui a foto da Maria, um pouco de texto, e aí vai ter o detalhe do vídeo, que você pode clicar para poder acessar. Está aí, ó. Mundo Maria, o primeiro programa da série, traz o ilustrador Will Costa, que, convenhamos, o cara é um dos mais feras do mundo. Posso falar isso tranquilo, de olho fechado. Ele é um baita de um artista. Inacreditável, né? As pinturas, os desenhos que ele faz. Totalmente assertiva a escolha dele para estrear esse quadro, que ficou muito legal. Mancha, que está nos bastidores, parabéns. Baita mentor, hein? Quer recorde no cantinho da tela, para você seguir direto para lá. Toda sexta-feira, agora você sabe, tem Mundo Maria no BG.